Daqui 20 minutos vai começar uma invasão contra esse pobre villager, mas eu separei alguns hacks de proteção pra essa casa não ser invadida. É com pistão e pra fazer ele eu tenho que quebrar o chão, colocar um pistão e colocar slime em cima. E agora é só eu tá colocando a placa de pressão aqui e sempre que passar vai tá sendo jogado pra cima. Terminamos de rodear a casa inteira, só que a gente teve que deixar um espaço assim de 6 em 6, senão o pistão ele não conseguia tá jogando pra cima se fosse muito bloco. Ô Cadres, eu acho que pra dar mais dano a gente pode também colocar aqui ó, desse jeito aqui, algumas espelhotemas e quando eles caírem de queda vai dar mais dano ainda. Nossa, muito bom velho, ele vai tomar muito dano só nessa primeira aqui etapa. Nesse momento eu já havia feito a primeira, mas restavam outros 7 hacks pra impedir essa invasão. Será que com essas proteções o villager vai sobreviver? O segundo hack que a gente vai tá fazendo é colocar aqui fogueira, porque se a gente tentar passar em cima dela, olha o que que acontece, a gente toma dano. Então se a gente colocar aqui ao redor de tudo, provavelmente vai morrer muito invasor no meio do caminho. Terminei de colocar aqui todas as fogueiras e agora já tá lotada essa casa aqui e tá com 3 fileiras já de hacks pra eles estarem morrendo. Cara, eu acho que é tanta fumaça que se eles não morrerem eles não vão nem conseguir ver a casa ó. Cadê você? Oi. É difícil de ver. E o próximo, Eld, eu acho que é o talvez o mais fraco que a gente vai fazer, mas mesmo assim ele é forte. Mais fraco mesmo com essa obsidian na sua mão? É, é que a gente vai usar isso aqui pra proteger ele. Ah, vai ser o golem de neve? Sim, a gente vai usar neve pra fazer ele. E eu quero fazer umas torrezinhas aqui de proteção. E o bom também é que ele já ajuda a proteger um pouco a casa nessas torres. A gente fez isso daqui que vai ser onde eles vão tá ficando. E agora é só a gente tá colocando aqui duas neves e também tá colocando aqui uma abóbora e já tem o primeiro. O que você acha da gente tá colocando 3 em cada um? Será que dá conta? Caraca, duvido que eles vão passar, eles não vão conseguir não. Tá, então eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Aí, agora sim tá com 3 aqui, só que vamos revestir essa casa inteira, né? Aham. E com isso, meu objetivo é fazer a casa mais segura do Minecraft, que vai ser incapaz de qualquer monstro invadir. O quarto hack eu já peguei e fiz aqui, que é colocar um ejetor aqui embaixo, virado pra cima, olha o jeito que ele tá. E em cima é só pegar e colocar uma placa de pressão. E ele funciona assim. Tenta passar aqui, Eldy, só pra você ver uma coisa. Tenta passar só pra você ver. Olha isso! Quase! Você conseguiu desviar! Ah, e tá saindo mais, olha isso! Ele ativa sozinho, porque cai em cima. É muito bom esse sistema aqui. E pensa, tipo, quando tiver vindo um monte, eles vão passar aqui, vão acertar. Tem um monte passando tipo assim, ó. Sim, e vai acertar praticamente todos. E depois desses quatro hacks, eu resolvi fazer o primeiro teste. E pra isso, eu chamei um amigo pra tentar invadir essa casa. Então vai lá, eu não posso usar minha mão pra fazer nada. Pode tentar invadir. Ih, rapaz, ih, rapaz. Vamos ver então, vamos ver então no que é que vai dar aí. Uh! Meu Deus, perdi metade da vida. Já? No primeiro. Meu Deus, aqui é fácil. É, né? Ai, 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 nossa. Vai, passa pelo último. Vamos ver se você vai conseguir. Tá, 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 o... Ah, meu Deus, e na volta me pegaram? Ah, mas você conseguiu passar, eu vou ter que fazer mais então. Mais o quê? Mais trap? Mais trap, aham. A sua intenção é matar quem vai tentar passar aqui? Óbvio, né? Eu não posso deixar o Carlos que tá aqui dentro morrer. Cadê o Carlos? Oi, Carlos. Tá, a gente viu que isso daqui tá bem forte, mas ainda não tá o suficiente pra tá matando nenhum player. Imagina uma invasão inteira. Então, o que é mais forte do que um Iron Golem que daria pra gente colocar? Nada. Então... O Iron Golem eu acho que é o mais forte que dá pra fazer, não? Sim. Então, por que não colocar, sei lá, mil Iron Golems aqui? Vai ser impossível conseguir ter uma invasão. Sim. A gente só tem que fechar essa primeira parte aqui, senão o Iron Golem vai tá escapando depois da hora que acontecer a invasão, ele nem vai tá mais aqui. Tá, fechamos tudo aqui já pro Iron Golem não fugir. Agora a gente só precisa tá colocando muito Iron Golem aqui. Olha isso. Se a gente vier aqui, eu acho que vai demorar muito. Se a gente usar esse comando aqui, a gente consegue tá fazendo nascer Iron Golem aqui muito mais fácil do que a gente tá construindo. Olha o tanto que eu já coloquei aqui em menos de 10 segundos. É muito rápido. Então, pra gente chegar no mil vai ser muito mais rápido do que se a gente estivesse fazendo desse jeito aqui. Coloquei aqui um monte de Iron Golem e eu só não coloquei mais porque não ia caber. E agora, Eld, você quer testar ver se esses Iron Golem aqui tão potente ou não? Eu acho impossível eles conseguirem passar aqui. O Iron Golem vai conseguir derrotar. Tá, já ficou de noite. Quer spawnar aqui um zumbi pra ver se ele consegue pelo menos passar dessas últimas três que a gente construiu? Vamos lá, então. Ó, eu vou pegar aqui. Eu vou colocar um zumbi aqui. Tá, ó, tem aqui um zumbi. Ele não vai passar nem pelos golems. Ele não consegue passar nem pelos golems. Ele tá sendo metralhado. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Coitado. É muita bolinha de neve. Será que ele morre pra bolinha de neve? Não. Mas ele vai morrer pra espelhotema, certeza. O que que tu diga? Foi pulado pra cima, ele não entendeu nada. Tá, a gente já viu que contra zumbi isso daqui tá funcionando. Ele não precisou nem chegar aqui na fogueira. Antes mesmo de chegar ali, ele já não tá conseguindo passar. Foi jogado de novo. É, o próximo hack que eu vou fazer, ele é o mais legal, eu acho. Porque usa dinamite. Tipo o Minion Terrestre? É tipo isso. Isso mesmo, velho. A gente coloca assim, ó. Coloca aqui e coloca... Não pisa em cima, cuidado. Uma placa de pressão em cima. E também, toma cuidado, porque a gente não pode colocar um muito perto do outro. E nem muito perto da casa, porque senão vai explodir a casa inteira e vai tá matando o Carlos que tá ali dentro. Vamos tá dando uma espalhada aqui então, ó. Eu acho que, mais ou menos assim, acho que já tá bom. Yeld, o próximo hack, você tá vendo isso daqui na minha mão? Aham. Ó, eu vou te deixar no survival e vou colocar uma aqui. Passa por cima dela pra ver o que que acontece. É uma florzinha normal. É, passa. Não é uma flor normal. Essa flor aqui é a rosa do Wither. Ela dá dano e a gente começa a decompor se passar por cima dela. E esse daqui é o próximo hack que a gente vai tá fazendo. Sai daí, sai de cima. Você morreu, Yeld. Volta aqui. Com ela, eu acho que dá pra gente revestir tudo isso daqui. E aí a gente faz mais uma barreira muito difícil de tá passando os invasores. Eu sei que olhando assim, parece que tá bem segura. Mas eu resolvi fazer o teste final. E pra isso, eu coloquei 100 zumbis do lado de fora. Pra ver se eles conseguiriam chegar na casa. Já que se eles conseguissem, os invasores também iriam conseguir. Coloquei aqui um monte de zumbi. E eles já tão até bravos com algum golem aqui. Porque tá tacando bolinha neles. Então agora, Yeld. Pode soltar eles, porque eu quero ver se eles vão conseguir invadir essa casa aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Meu Deus. Eles tão caindo aqui pra baixo. Tão empurrando outro. Tá um travando o outro. Não. Eita. O primeiro não funcionou, Yeld. O primeiro não funcionou contra o zumbi. Caraca. Olha aqui. Será que eles vão conseguir chegar? Ó, tem uns passando aqui já. Tem uns passando. Meu Deus. Ainda não ativaram a TNT. Ativou uma TNT. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os golems tão soltos agora. Mas tem um zumbi travado aqui. Eu acho que esse slime foi melhor do que eu tava imaginando. Ao invés de tacar pra cima, ele barra o zumbi de entrar. Mas pelo visto, esses daqui são os últimos zumbis que tem, Yeld. Eles fizeram um estrago aqui, mas não conseguiram chegar na casa não. Depois disso, eu percebi que a proteção estava forte. Mas ainda não estava perfeita. Então eu resolvi adicionar mais um hack. Yeld, quer saber? Eu vou pegar e fazer mais um aqui, que vai ser o mais boladão de todos. Peraí. Mais bolado que tudo isso aqui? Mais bolado que tudo. Esse daqui vai ser pra enganar eles. E a gente vai usar três blocos assim. E vai ter que cavar mais uns quatro blocos pra baixo. E depois que eu cavei já com quatro blocos de altura. Eu ia cavar com três, mas acho que quatro já tá bom. Mas acho que com quatro fica melhor. Eu vou vir aqui e colocar lava em tudo. E agora, nessa beiradinha, eu vou vir e colocar o sapão. Porque o pillager vai pensar que isso daqui é um bloco normal. E vai tentar passar pra lá. Só que ele vai acabar caindo aqui na lava. Yeld, você tá seguro com isso daqui? Você acha que essas armadilhas vão ser suficientes? Gente, esses oito hacks que a gente fez... Tenho certeza. Eu nunca vi um pillager fazendo isso aqui, ó. Você já viu? Eu nunca vi. Mas tem que tomar cuidado com aquele bicho maior. Será que ele passa aqui, ó? Eu acho que não. Ou será que passa? Só na hora da invasão pra gente descobrir. E agora, Yeld? Acho que já dá pra gente ativar a invasão, hein? Será que vai conseguir? Vamos lá, então. Ativou, Yeld. Ativou. Eu tô com medo. Calma aí. Da onde será que eles vão vir? O Carlos já tá correndo de medo aqui, ó. Ele tá muito com o cara, tipo... O que vocês fizeram? Você tá vendo alguma coisa, Yeld? Por enquanto, nada. Ai, tomara que eles não apareçam aqui na frente, na casa direto. Achei, achei. Eles estão aqui. Eles estão muito longe. Cadê? Cadê? Eles estão aqui, ó. Ah, eles estão no pântano. Olha aqui, na frente, aqui, na frente. Aqui? Já? Meu Deus, velho. Olha isso. Ele foi jogado pra cima. Tá funcionando. Tá dando certo. Olha os golems, já tô atacando eles. Eita. Tá, ele tá conseguindo passar, mas dos iron golem, esse primeiro aqui não passa. Nossa, ele vai ser destruído muito fácil. Olha o tanto de flecha voando, cara. Ele consegue bater no cara. Ele consegue bater no golem ali de cima. Ele dá um pulinho e consegue bater. Mas o golem venceu ele, só falta esse. Esse aqui, ó. Esse aqui é o líder da horda. Oh! Acabou. Ó, você viu? A gente conseguiu já aqui o primeiro. Aham. Ó, e tá vindo a segunda. Olha lá em cima. Será que eles vão vir pra cá de novo? Ó, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí? Já? Meu Deus, velho. Tá, agora é mais. Agora é mais. E os golems já estão atacando eles. O problema dessa primeira trap é que eles passam e depois ela fica inválida. Tem um muito perto aqui, ó. Tem aqui muito perto. Será que eles vão passar? O golem jogou ele pra cima. Boa! Acho que sobrou um aqui. Olha isso. Não, ainda tem mais. Tá mostrando ali em cima. Ah, ali. Nossa, eles estão conseguindo vencer muito fácil, mas eu quero ver quando chegar na última que vai ter aqueles bichos muito mais fortes. Aham. Por enquanto, o Carlos tá seguro, ó. Só falta um e ele tá aqui e ele não consegue nem chegar perto. Passou. Ih, eu acho que ele já vai morrer, hein. Morreu. Tá, vai começar a terceira. Eu vou olhar pra cá de novo. Eu acho que vai vir daqui, ó. Começou. Você tá vendo onde eles estão, Eld? Não. Eu também não. Será que eles estão mais longe dessa vez? Ah, eles estão aqui embaixo e já tem o Revenger. Vai lá. Ó, a bruxa tá indo. Ela vai cair na primeira trefe. Meu Deus, já tomou muito dano, certeza. Só que ela é forte. Ela toma posição de regeneração, ó lá, ó. Verdade. Mas contra o golem, eu acho que ela não vai conseguir. Olha, o primeiro já tá avançando aqui. Ele consegue atacar de longe os golem. Meu Deus, ele vai acabar com os golem. Não, não acabou. Ele foi burro. Ele foi do lado do golem. A bruxa acabou com os golem de neve. A bruxa tá com a poção de dano. Ela matou o último que tava aqui. Ela matou todo mundo que tava. Ela matou. E tem mais vindo. Olha ali, Cadre. Meu Deus, Eld? Será que isso aqui vai dar conta? Eu acho que não vai dar, não. Vamos ver, vamos ver. Olha, a bruxa tá passando pelo fogo. Sorte que ela é burra. Ela tomou poção de resistência ao fogo. Cara, ela é muito esperta. Ela é. Só que esses pillager aqui não são muito, não. Ó. Ó, ela tomou dano. Vai pra cima do golem. Vai. Morreu. Tá, ainda falta bastante e falta aquele bicho forte. Só que eu acho que ele também não é muito esperto, não. Ele tá tentando invadir a casa por baixo. Olha isso. Eles estão loucos atrás de mim. Olha os tais desse bicho, cara. E ele é muito forte. Será que os golems vão dar conta dele? Corre, 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 Eld? Ele vai te bater, Eld? Ele vai te bater. Vem, vem então pra você ver. Vem pra você ver. Ele pulou ali pra cima. Eu acho que ele vai conseguir derrotar. Será que ele bate nos golem? Ele bate nos golem. Olha, ele vai derrotar todos, eu acho. Será? Se ele chegar perto aqui dos golem, ele tá morto. O bom é que ele tá tomando muito dano dessas flechas. É muito fácil dela acertar ele. E ele não sabe pra onde ir. Olha isso. Chegou num ponto que ele tá, tipo, só apanhando e não tá conseguindo bater em ninguém. Ele tá só levando flechada e bolinhas do golem de neve. Nossa, olha onde esse daqui tá. Como que ele conseguiu chegar ali? Nossa. Nossa, ele tá burlando todas as trepes. Ah, ele caiu ali. Não. Se ele tivesse ficado ali em cima, ele ia conseguir matar todos. Mas ele morreu. Boa. Eld, tá começando aqui a quarta invasão. E se essa daqui já deu trabalho, imagina a próxima. Então, muita defesa nossa aqui que a gente fez, já era, cara. Se você olhar toda essa parte aqui, ó. Não tem nenhum golem de neve aqui. E aquela parte ali de jogar pra cima também não. Então, esse é o problema. E olha, eles já nasceram aqui e tem muito bicho. Eld, tá tudo bem aí? Vai, vai. Olha o tanto que tá vindo aqui, ó. Tô parecendo um porquinho espinho. Você tá com muita flecha. Vem, vem cá. Vai lá, vai. Vai na nossa trap, vai. Pula de novo e cai. Tá tomando muito dano. Vai lá. Será que ele vai... Ele passou pelo golem! Não, ele passou pelo golem. Ele tá chegando perto. Eld, Eld do céu, eu tô com medo. Um ativou a TNT. A primeira TNT foi ativada já. Explodiu e soltou alguns golems. E Eld, eu acho que a gente conseguiu quase destruir uma casa aqui do Carlos. Mas ele tá vivo aqui, são e salvo.